Cláudia Feitosa Santana, boa tarde, minha querida. Boa tarde, Petra, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje eu quero mandar um abraço especial para o André Farias. Para o André Farias, ouvinte? Por quê? Ele mandou mensagem? Fofa. Muito antiga, é que eu só vi recentemente. E qual é o destaque que a gente traz hoje aqui no Consciência no Cotidiano, Cláudia? Ah, eu não vou falar qual é o destaque. Eu vou aproveitar que você está falando das grávidas. Sim. E uma coisa que ele nos ensinou é que é o seguinte, por exemplo, se uma mulher que passa pela gestação tiver o último mês de gestação muito triste, assim, com problemas, com mais medos, a dor ou ter que ficar de repouso, sofrer demais no último mês de gestação, mas tiver os outros meses tranquilos, a chance dessa mulher depois achar que, na verdade, a gravidez dela foi toda muito ruim. Olha só. Ele nos ensinou que nós temos mania de fazer avaliações das nossas... Por exemplo, o casamento que acabou. Normalmente as pessoas não falam muito bem do casamento que acabou. Lembra só do final. Porque o final é muito ruim. O fim pesa demais. Inclusive, ele nos ensinou que exames cujo final de um exame médico é muito dolorido, quando o médico estende o exame para fingir que o final não é tão dolorido, as chances dessa pessoa voltar para fazer esse exame, se for uma rotina daqui a um ano, é muito maior. Ele nos ensinou essas coisinhas que parecem bobagem, mas elas têm uma implicação gigantesca na economia, na economia do nosso comportamento. Ele é um dos pais da disciplina economia comportamental. Que demais, Cláudia. E das políticas públicas, junto, obviamente, com outros cientistas, mas acho que muita gente aí já deve estar sacando, né? Que a gente está falando do Daniel Kahneman, que faleceu essa semana, dia 27 de março, pouquinhas semanas depois de fazer 90 anos. E que ganhou o Nobel de Economia. Eu ia te perguntar. Perguntou. É, perguntou. Eu ia te perguntar sobre isso. Ganhou o Nobel. Importantíssimo nome, né? Para essa reflexão toda aqui. Inclusive, a gente faz aqui, né, Cláudia? E tem uma influência muito grande. Onde você tem aí como uma inspiração também para você, né? Sim, ele foi uma inspiração, inclusive, no livro Eu Controlo Como Me Sinto, eu tenho dois capítulos que não deixam de ser quase que um resumo dos pontos principais do que ele, o Amos Tversky, que era o colaborador dele de uma vida toda, mas que faleceu um pouco antes de ganhar o Nobel. Se não, teria ganhado junto. E outros cientistas dessa. Eu tenho dois capítulos que é um resumão, que é o como tomar melhores decisões na vida. A gente só pode fazer isso entendendo como é que a gente faz escolhas, quais são os nossos erros. E ele nos ensinou muito sobre isso. E o outro capítulo eu chamo assim, muito mais que um ponto cego, porque é como se fossem os nossos pontos cegos são os nossos vieses inconscientes. Claro. Se a gente ficar consciente disso, acaba facilitando. Mas, olha, para a gente falar de três erros que ele e esse colaborador dele, o colaborador dele, nos ensinou sobre quais são os nossos erros. Então, são fáceis da gente pensar nisso, Petra. E você, por exemplo, pensar, eu não sei se você gosta, mas tem gente que gosta de jogar na loteria. Antes a gente chamava esses jogos de jogos da sorte. Não. Ah, é? É dia de azar. No passado. Hoje, passou-se a jogos de azar. Porque é para tentar ensinar um pouco mais as pessoas. Mas por que uma pessoa joga na loteria, joga na medacena ou vai num cassino? Porque ela está olhando para os pequenos números. Ela está olhando para aquele filmezinho de Hollywood que mostra a pessoa ganhando. Que há exceção da exceção da exceção e ela acha que ela pode ganhar. Quando a sua chance de ganhar é, assim, um em milhões ou uma em milhares. eles chamaram isso de a falácia dos pequenos números. Mas isso ajuda a gente a entender, por exemplo, que é uma coisa que cientista tem que lutar contra. É você ter uma experiência com alguma medicação e que você acha que funciona ou que não funciona. Porque você acha porque você não tem certeza. Porque você acha que funciona ou que não funciona, você já generaliza isso para todo mundo. O nosso... O nosso... Como é que se diz? A nossa inércia, o nosso... A nossa intuição é de que a gente pode generalizar com essas pequenas coisinhas. Esse é um dos primeiros artigos super importantes dele. Uma outra coisa que ele nos ensinou. Pétria, me explica por que que hoje em dia está tudo em promoção. Você já percebeu? Está tudo em promoção. Eu fico desesperada. O negócio custa mil reais em promoção. Aham. Mil reais para o seu agobiote que é uma disfarçatez. Só por 149. Aí o cara põe 999, né? Mil reais... Ah, tem promoção. 999. Ai, que nervoso. Mas a maioria é assim. Olha, custa X. A gente está vendendo por muito menos. E as pessoas ficam desesperadas. Nossa, olha o quanto que eu vou economizar. São as âncoras. É a âncora de jogar lá para cima um preço, normalmente, que é hipotético e fazer você sentir como se você estivesse economizando muito. Então, é uma promoção que eu tenho que aproveitar. Porque se eu não comprar agora, eu não vou comprar mais. e muita gente cai. Nossa, eu fico... Mas eu tendo a cair, assim. Eu não compro, mas eu fico nervoso. Eu fico com vontade de comprar. É, então... Dá, dá uma vontade. Olha, mesmo eu, às vezes, caio quando eu não conheço os preços. E chego, assim, em casa e falo assim, olha, eu comprei. Era um vinho uma vez. Estava por 3,99. Estava em promoção. Aí, meu marido falou assim, mas é o preço desse vinho. Eu lembro disso direitinho. Porque quando você não sabe, você cai. São as âncoras. Ele também nos explicou isso. E aí, as pessoas... Mas existem, na lei do consumidor, existem uma série de regras. Que esse tipo de coisa, inclusive, muitas são proibidas. tamanho do preço que era... Que é o preço que está agora. Às vezes, colocar o tamanho da parcela, que é pequenininha, bem maior. Porque você olha o preço da parcela e é o contrário. Como a parcela é pequenininha, se o tamanho dela está muito grande, você já ancora para baixo. E aí, você vai pensar na parcela. Não pensa no preço cheio que você teria que pagar. Ele nos ensinou também. E uma outra terceira que também é muito importante é que... É assim, falando numa frasezinha. Nós somos muito mais sensíveis a perdas do que ganhos. Mas falando assim, parece que não faz muito sentido. Mas é assim. Pensa... Sei lá, se os seus filhos jogam na escola. Eles ficam, faz algum joguinho. Ou você mesmo quando assiste. Se eles perdem um jogo, eles ficam. Eles sofrem muito mais, né? Fica... Porque perdeu o jogo do que ficaria feliz se ganhasse o jogo. Essa felicidade do ganhar o jogo, ou seja, ela não é tão grande do que se ele estivesse perdendo um jogo. Ou, por exemplo, se você quer comprar alguma coisa nova, tá? Você pagaria, digamos, 10 reais por uma canequinha nova. Agora, se você já tem essa caneca, você não quer vender por 10 reais. Por quê? Você não quer perder essa caneca. Nós temos uma versão à perda. O que nós já temos, nós temos uma experiência com isso e a gente e a gente não quer perder numa dimensão muito maior do que o contrário para comprar algo. Para ganhar. Ou seja, sofremos muito mais quando perdemos do que ficamos felizes quando ganhamos. a aula. Olha, acho que é importante. São três. Qual mais? Qual mais tem? Tem mais, tem mais. Vai, quero saber mais. Não, mas pode falar, pode falar. Não, quero saber quais mais áreas ele se destaca, né, nessa pesquisa dele, Cláudia. Então, ele se interessou muito em psicologia. Diz que ele até era muito ruim de matemática na escola quando criança. Mas, no fundo, ele depois acabou se desenvolvendo na matemática. Mas ele ganhou o Nobel por causa de qual tese? Porque ele ganhou o Nobel de Economia, é isso? Ganhou o Nobel de Economia. Mas, por quê? Ele dividiu com outro cientista, tá? Foram dois. Mas por que ele ganhou? Inclusive, isso é da descrição de quando ele ganhou o Nobel. Por ele juntar a psicologia com a economia. É ele que nos mostrou, eles, né, o grupo, esses grupos, esses cientistas. A gente fala porque ele ganhou o Nobel, mas foram vários cientistas. Mas ele é muito importante nisso, de nos mostrar que nós não somos um ser perfeitamente racional. E nem adianta querer ser. Nós não somos uma super calculadora fria de tomar decisões. E a economia, ela nos tratava como seres dotados dessa racionalidade. Ele nos ensina que não, nós não somos assim. E não adianta querer ser. Por quê? Porque ele traz a psicologia, como a nossa mente funciona, como que a gente se comporta diante de escolhas para mostrar que não é assim que a gente funciona. Tanto é que a importância dele, e depois o Thaler, que também ganhou o Nobel, o que eles mostram? Que a gente não tem condições, inclusive, de fazer para a quantidade de escolhas que você tem que fazer durante o seu dia. nós precisamos do empurrãozinho do bem, que eles chamam de nudges. E precisamos de leis, por exemplo, as leis do consumidor, de proteção ao consumidor, para tentar impedir que o marketing nos leve para a lama, né? A escorregadinha para a lama é fazer péssimas decisões, como você, por exemplo, quando fica tentada a comprar. Nossa, super! Por quê? Porque eles estão te fazendo um sludge, que é o que se chama de te empurrar para a lama, te enganar e fazer você comprar alguma coisa achando que você está economizando, por exemplo, quando você não está economizando. Então, essa é uma grande importância, mostrar que nós não somos esse perfeitamente racional. E aí ele junta, por isso que ele tem essa nova disciplina que nasceu com eles, que é a economia comportamental, economia do comportamento, neuroeconomia, são vários nomes, psicologia da economia comportamental, todas essas. E talvez para a gente levar dessa nossa conversa aí, dessa importância dele mesmo, né, Cláudia, para o pensamento, considerado aí um dos principais pensadores aí dos últimos tempos, tem algum livro que a gente possa ler? Tem esse da intuição, né, que você estava falando, mas tem algum livro, talvez, que a gente possa recomendar para os nossos ouvintes para a gente ler? Eu mesma vou querer ler alguma coisa dele para me interar. ter o livro dele, assim, mais famoso, inclusive, que é um livro que eu, quando li, faz tempo já, é que é muito bom, é muito gostoso de ler, porque ele escreve também muito bom. Ah, que legal. Para quem gosta em inglês, é aquele, não, esquece, português, porque foi traduzido pela Companhia das Letras, eu acho. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, uma Bíblia, né? Tá. Quase 600 páginas, e ele mostra justamente isso, que a gente tem um pensamento que é automático, inconsciente, e é barato para o nosso cérebro, e a gente precisa dele, porque você não pode pensar dez vezes antes de atravessar uma rua. É automático. Tem um pensamento automático. Exatamente. E você tem o pensamento devagar, que é caro para o cérebro, que é deliberado, é consciente, precisa de tempo. Então, por exemplo, assistir aula, né? Por isso que a gente fala que criança não pode levar, não pode estar com o celular dentro da sala de aula. Por quê? Porque ela precisa prestar atenção, ela precisa raciocinar, esse é um exemplo que me veio, assim, à cabeça. E tudo que você precisa prestar atenção é caro para o seu cérebro, você não pode dividir com outras coisas. Esse livro dele foi rapidinho um best-seller, e até hoje, isso é de 2000, acho, 2011, o livro dele. E não sai, não sai das bancas, das bancas, olha, banca, imagina, nem sabe o jornal, não sai das livrarias, não sai daqueles, em destaque, inclusive, há mais de 10 anos, porque ele vai mostrando isso, e ele mostra o quão importante você prestar, aprender com esse tipo de erro que a gente comete no dia a dia. E aí, ele aproxima as pessoas da ciência, é isso que eu gosto. Maravilhoso. É, ele me estimulou, inclusive, a escrever o Eu Controlo Como Me Sinto, porque é esse tipo de trabalho que ele faz que é fundamental. e era uma pessoa até bem humilde, porque ele dizia que não podia imaginar que ia ficar famoso. Olha só, um dos maiores pensadores do século. Daniel Kahneman, como trouxe aqui para a gente a Cláudia, psicólogo e economista, foi Nobel de Economia em 2002, com essa fusão aí entre psicologia e economia, maravilhoso. Então, repete só para a gente o nome do livro, Cláudia, eu vou comprar esse livro essa semana, com certeza. Rápido e devagar, Duas Formas de Pensar. E para quem quer o livro da Cláudia, também inspirada, tem muita inspiração no Kahneman, eu controlo como eu me sinto. É, o capítulo 4, o capítulo 5, para quem tem, tem várias pessoas que escutam a gente que tem meu livro, é o capítulo e o capítulo 5, é um resumão. Querida, um beijo para você, boa semana, com bons pensamentos, com muita intuição, mas intuição de verdade, não é isso aí que a gente vai no automático. Respeitando as suas vontades, às vezes, porque, exemplo, comprar uma geladeira, por exemplo, não adianta comprar só a mais barata, se a mais barata é verde e você detesta a verde. Pois é. Aí você compra, sendo puramente racional e depois vai detestar a geladeira. É por aí. É por aí. É muito legal. Beijo, boa semana, até sábado. Para vocês também. Bom fim de semana. E aí E aí Tchau.